Olá, hoje continuaremos nesta aula falar do movimento de corpos rígidos. Bom, o assunto é movimento de translação, sobretudo o centro de massa, e movimento de rotação, só que em um aspecto um pouco mais avançado. O centro de massa tem um papel central no movimento de corpos rígidos. No corpo rígido acontece que se uma partícula estiver em translação, todas as outras estão em translação conjuntamente. Se estiver em rotação, todos eles estão executando a rotação. Então, no movimento de translação, o centro de massa tem um papel crucial. Porque o que acontece é que o centro de massa é como se fosse uma partícula onde tem toda a massa do corpo rígido concentrado nele. Então, a força externa é como se estivesse sendo aplicado a esta partícula aqui. Então, a equação fundamental do movimento de translação é esta aqui, que é massa vezes a aceleração do centro de massa é igual à força externa aplicada. Isso é que dá, governa o movimento do centro de massa. Então, o que nós já vimos antes sobre a equação fundamental do movimento de rotação do corpo rígido, que era a derivada do L é igual a I vezes α, igual a torque externo. Então, esta equação, nós temos que usar os dois combinados aqui. As forças internas, como em todo sistema de partículas, ele não afeta o movimento centro de massa. No corpo rígido, além de não afetar o movimento centro de massa, é a força que mantém todas as partículas coesas. Quer dizer, ele não deixa as distâncias entre as partículas ao ser alterado. Bom, se eu lançar um alter, por exemplo, no ar, ele vai, em geral, roda, tem movimento de rotação, etc., e tem a translação junto. Mas o centro de massa vai descrever a trajetória parabólica, como se fosse uma partícula única fazendo este trajeto. No caso aqui, é o peso do alter, que é a força externa. Se eu estiver um ponto distante, eu não vou conseguir ver o alter executando o movimento de rotação. Mas eu vou ver alguma coisa tendo, percorrendo o movimento, trajetória parabólica. Então, eu tenho que chegar mais próximo para enxergar esse detalhe de alter executando o movimento de rotação. Bom, vamos falar agora, então, das equações de Euler, que é estudo de rotação em uma situação um pouco mais avançada. Para isso, vamos voltar à equação fundamental do movimento de rotação. E isso aqui está escrito em termos deste referencial aqui, que é um referencial inercial. E eu quero descrever em termos de referencial no corpo rígido, referencial fixo no corpo rígido, que está executando uma rotação ao redor de um certo eixo. A relação das derivadas com relação ao tempo entre os dois referenciais estão aí, que nós já obtivemos um resultado semelhante para vetor de posição na ocasião que estudamos referencial em rotação. Mas aquele lá vale para outros vetores também. Podemos provar matematicamente isso. Então, substituindo isso aqui, eu obtenho esta equação aqui que vale para o referencial do corpo rígido. Então, adotando o sistema de coordenadas com eixo x, y, z, então, esta equação eu posso escrever componente por componente, tem três equações escalares que são acopladas. Mas um detalhe é que nós queremos, em geral, observar a rotação ao redor de um eixo principal. Então, se eu adotar eixo principal como eixo das coordenadas, componente x da quantidade de movimento angular, escrito de uma maneira bastante simples, em que isto aqui, ix, é o momento de inércia em relação ao eixo do x, que é um dos eixos principais. Então, é o momento principal, portanto. Componente y e componente z são expressos da mesma maneira. Bom, substituindo isto na equação que nós vimos antes, todos eles ficam nesse formato aqui, em função das componentes do vetor velocidade angular e dos momentos principais de inércia em relação aos eixos principais que adotamos como eixo das coordenadas. Esse conjunto de equações aqui são chamadas de equações de Euler, que é uma equação para a rotação de um corpo rígido. Bom, eu vou fazer um estudo de dois casos usando esta equação aqui, rotação livre. Então, com a rotação livre, a resultante do torque externo é sempre nula. Então, as equações de Euler que nós acabamos de mostrar têm o membro direito, tudo zero. Em primeiro caso, nós vamos tratar de um corpo rígido chamado peão simétrico. Peão simétrico quando eu tenho dois dos momentos de inércia iguais e um diferente. A direção, o eixo que tem momento de inércia diferente, eu vou adotar como eixo do z. Então, a equação de Euler fica assim, aqui tinha ix menos iy, mas por causa dessa igualdade aqui dá zero, então não tem nada aqui. E aqui era iy que foi trocado por ix por causa dessa igualdade e aqui da mesma maneira. A terceira equação aqui diz que a derivada do componente z da velocidade angular é igual a zero, o que significa que ωz é uma constante. Se ωz é constante, isso aqui é constante, então essas duas equações são equações acopladas e lineares de primeira ordem. Bom, nós já aprendemos a resolver esse tipo de equação. E fazendo toda a resolução, aqui no caso eu vou ter ωz constante, como já vimos, ωx e ωy são dados por senos e cossenos aqui, com esse ω maiúsculo dado por essa grandeza aqui. Eu vou montar um vetor com esses dois componentes do vetor velocidade angular, que vai ser dado por essa forma, e vou chamar isso de ω perpendicular. Esse ω perpendicular é um vetor que é a projeção do vetor velocidade angular no plano xy. Calculando o módulo desse vetor, ele é uma constante, essa constante c e d que é constante de integração daquela equação diferencial lá. Muito bem, então o que nós temos aqui? Nós temos, pelo ωz constante, projeção aqui constante, então esse ω aqui também é um vetor de módulo constante. Mas, o que está acontecendo aqui? Esse ω perpendicular está executando um movimento circular ao redor da origem. Então, esse vetor ω está descrevendo um cone de base circular aqui. Então, isso se chama movimento de precessão. Então, ele está executando uma precessão ao redor do eixo do z. Com a velocidade angular, dado por módulo por isso aqui, o vetor velocidade angular ω maiúsculo está aqui. Então, essa é a velocidade angular de precessão do vetor velocidade angular. Bom, então, nós calculando o módulo da quantidade de movimento angular, ela é a constante e também a energia cinética desse movimento de rotação é constante. Isso aqui é uma visão de um observador que está no referencial do corpo rígido. Então, ele vê esse movimento dessa forma. Bom, o observador que está no referencial fora do corpo, ele vai ver o corpo rígido rodando ao redor de um eixo instantâneo que está sendo definido pelo vetor velocidade angular. Então, vamos falar de pião assimétrico agora. O pião assimétrico é um corpo rígido que tem os três momentos de inércia distintos. Esse aqui é o caso. Bom, aqui eu vou colocar a equação de Euler aqui do lado para a gente acompanhar o que estou falando. Eu vou considerar aqui uma rotação ao redor do eixo OZ. Então, o que acontece? Se o corpo rígido está executando um movimento ao redor do eixo OZ, eu vou ter ômega Z, componente Z, claro, diferente de zero, mais a projeção no plano XY, está aqui o plano e o eixo está aqui. Então, a projeção do vetor velocidade angular vai ser zero. Então, ele sendo zero, isso aqui, olha, é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então, eu tenho ômega ponto Z zero, ômega ponto Y é zero, ômega ponto X é zero, está aqui. Então, ômega X, ômega Y e ômega Z são todos eles constantes. Ômega X e ômega Y era zero de início, então ele vai continuar zero. E ômega Z vai ter aquele valor que ele já teve antes. Então, o que acontece? Uma rotação ao redor de um eixo principal, ele vai continuar indefinidamente. Mas, o problema é que, em geral, não é possível rodar exatamente nesses eixos principais. Então, vamos supor uma situação em que o eixo de rotação sofre um pequeno desvio em relação a OZ. Então, está aqui o eixo OZ e o eixo de rotação vai desviar um pouquinho aqui. Essa é a situação. Então, se o desvio for pequeno, a projeção aqui no plano XY é pequena. Então, o que acontece? Ômega X e ômega Y são pequenos, de maneira que eu posso dizer que a derivada de ômega Z com relação ao tempo é aproximadamente zero. O que significa que eu posso dizer que ômega Z é aproximadamente constante. Então, de novo, pondo constantes aqui, eu tenho de novo aquela equação acoplada. Então, nós sabemos desacoplar essa equação. Nós chegamos à equação para ômega X, a equação de segunda ordem linear. E, depois, obtendo a solução para esta equação, eu obtenho Y manipulando as outras duas equações aqui. Bom, a resposta aqui vai depender desse termo ser positivo ou negativo. Eu vou considerar aqui, para nós fixarmos ideia do que eu estou falando, eu vou considerar um corpo rígido. Um exemplo típico de um peão assimétrico que é um paralelepípedo retangular. Aqui eu tenho A menor do que B e menor do que C. Então, esse é um paralelepípedo retangular. Isso aqui tem um plano de simetria aqui, que eu posso passar pelo ponto médio dessas duas faces aqui, cortando essa face também pelo ponto médio. Também tem outro plano de simetria aqui e outro plano de simetria aqui. As interseções desse plano dão esses eixos aqui, que passam pelo centro das faces paralelas. E eles cruzam lá no centro do paralelepípedo, que é o centro de massa. Bom, então, em cada um desses eixos aqui, eu tenho momentos de inércia calculadas aqui, em relação, em função dessas dimensões desse corpo aqui. Como exercícios, vocês poderiam obter esses momentos de inércia. Bom, aqui, pelas dimensões aqui, este eixo aqui, momento de inércia em relação a este eixo, este aqui, é o maior momento de inércia deles, momento principal de inércia. Em relação a este eixo, é o menor deles. E esse eixo, em momento de inércia em relação a este eixo, é o momento de inércia com valor intermediário entre esses dois aqui. E eu vou adotar como eixo de Z, dos Zs, para discussão, ou esse eixo, ou esse eixo, ou esse eixo aqui. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos considerar este caso. O momento de inércia desses eixos é, ou é o eixo que tem o menor de todos, ou o maior de todos. O que significa que eu estou falando deste eixo ou deste eixo, tá? Um desses dois vai ser Z. Eu estou fazendo assim, porque assim eu posso falar desses dois eixos de uma vez só. Então, eu tenho esta quantidade que é positiva nesse caso, e a equação para ωx fica assim. Então, resolvendo a solução desta equação e obtendo y, ωy, também eu tenho, ωx é um certo cosseno e ωy um certo seno vezes um β aqui. E esse β é dado por esta expressão aqui. Bom, nem ωx nem ωy são constantes aqui, mas veja o seguinte. Se eu dividir primeiro por A e elevar ao quadrado, dividir ωy por βA e elevar ao quadrado, eu tenho, e somar os dois, eu tenho que ωx sobre A ao quadrado mais ωy βA ao quadrado é igual a 1. Então, ele é uma equação de uma elipse. Então, o que acontece? Que a projeção do vetor velocidade angular no plano xy está executando um movimento cuja extremidade desenha uma trajetória elítica. O que acontece então? Com ωz, que é aproximadamente constante, o vetor velocidade angular, rodando ao redor deste eixo ou ao redor deste eixo, ele vai estar executando uma precessão ao redor do eixo do z, e o vetor velocidade angular está desenhando um cone com a base elítica. Então, ele não vai sair disso aqui. De maneira que a rotação ao redor deste eixo ou este eixo aqui é uma rotação estável. Agora, vamos ver o caso em que eu rodo ao redor de um eixo que tem momento de inércia intermediário entre os dois extremos. O que eu estou falando é deste eixo aqui. Então, este fator aqui vai ser negativo. Então, eu defino ω' como menos este termo aqui. E a equação para ωx vai ficar assim. Então, de novo, fazendo a resolução toda, eu vou obter solução ωx. eu vou ter combinação das exponenciais. E ωy também combinação das exponenciais. E o β' é dado por essa grandeza aqui. Mas veja o seguinte. Tanto ωx quanto ωy, eu tenho um fator aqui que só aumenta quando aumenta o t. O que acontece então é que o desvio inicial pode ser pequeno, mas com o tempo ele vai desviando cada vez mais e de repente o eixo de rotação já não é mais tão próximo deste eixo principal aqui. Então, a rotação ao redor deste eixo principal em que eu tenho momento de inércia intermediária é instável. Bom, então termino a aula de hoje com as referências adicionais para vocês consultarem. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.